Salve, salve galera, beleza? Tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês mais um produto aqui do Grupo Aposta de Valor. É uma White Label, assim como é a TraderBet, para receber clientes para saírem da Betfair ou continuarem na Betfair, se quiserem, mas ganhando uma alternativa muito legal que é a TraderPlace. O nome é muito parecido com o PantherPlace. Quem sabe ela pega o mesmo sucesso da PantherPlace, não é? Bom, a taxa de comissão dessa White Label é o maior atrativo dela. Deixa eu já compartilhar na minha tela aqui com vocês, tá? Enquanto um trading paga 6,5% para utilizar a Betfair, aqui na TraderPlace o custo é de 3,5%. Então, antes de mais nada, uma coisa que tem que ficar claro é esse aqui é um produto destinado para quem é trader, ok? Para quem trabalha no universo Panther, é até legal que possa testar, entender como funciona o universo do trade, mas é claro que quem vai usar a TraderPlace são as pessoas que fazem o trade em si, que é comprar e fechar posições, trabalhar, enfim, com outras estratégias diferentes do mundo do Punch, beleza? Bom, a TraderPlace não tem só essa vantagem. Você vai ver que ela é uma White Label muito fluida e ela traz também outras grandes vantagens, como conta diretamente em BRL em real, diversas opções de depósito, como PIX, transferência bancária, Pay for Fun, Tether or Skrill, Ecopace e tantas outras aí que são sucessos para dentro da TraderPlace, tá? Então, ela une a necessidade do mercado brasileiro de ter um método mais fácil de depositar e sacar, ela dá também a opção que, para mim, o maior diferencial é menos da metade da comissão da Betfair. Enquanto a Betfair cobra do teu usuário 6,5%, 6,50%, a TraderPlace cobra 3%. É um absurdo, né? A TraderPlace é ainda mais baixa comissão do que a TraderBet, que já é sensacional. Algumas perguntas antes de mostrar para vocês aqui. Danilo, tem cashout? Tem. Danilo, funciona para Portugal e países da Europa? Não, infelizmente, por conta da licença. A TraderPlace, a TraderPlace, ela opera nos países que, obviamente, são permitidos. Então, o Brasil hoje é permitido e por isso que ela trabalha aqui. Danilo, tem planos de melhoria para a TraderPlace? Com certeza tem. É uma grande White Label. Chegou aqui e nós estamos com essa marca, tá ok? Ela é nossa, do Grupo Aposta de Valor. Então, por isso, a gente vai abraçá-la e fazer ela crescer aqui no Brasil, como é um grande sucesso hoje da TraderBet. Falando em TraderBet, Danilo, a TraderBet vai acabar? Lógico que não. Muito pelo contrário. A TraderBet continua mais forte do que nunca, com grandes clientes, pequenos, médios e grandes clientes. Muita gente aí, cara, conhecendo cada dia que passa, a TraderBet faz mais sucesso. O turnover é maior. As pessoas utilizando mais aqui no Brasil, ela caiu no gosto do povo mesmo. Única desvantagem da TraderPlace, ok? Na minha visão. Hoje você não pode utilizar softwares. Então, para quem é trade e utiliza softwares, não consegue utilizar nem na TraderBet, nem na TraderPlace. Tirando isso, eu não vejo nenhuma desvantagem. Eu vou logar para vocês aqui, estou com a minha conta, para fazer um teste. Quero que vocês entendam. Veja só como é rápido o login. Veja que eu cliquei ali e já carregou rapidamente. Ele tem um template também muito parecido com o da Betfair, né? Você vê aqui a barra de cima, as competições na esquerda, tudo colorido. Você vê também o live aqui, o indireto. Você pode colocar, inclusive, em outras linguagens, se você quiser aqui, ó. Então, deixa eu só me lembrar o que é, as minhas opções, extratos, lucros e perdas. Tem uma opção aqui de colocar, aqui acho que é local e editar isso. Aqui está em português, eu posso colocar em inglês, se eu quiser. Por exemplo, aqui, posso alterar. Vem como ela é muito mais fluida, né? Do que a TraderBatch. Além da TraderBatch ser muito boa, ela realmente é muito forte. As principais vantagens da TraderPlace, eu vou deixar listado aqui nesse vídeo. Nós temos uma lista de vantagens e eu vou pedir para você olhar aqui na descrição do YouTube, tá? Mas, enfim, ela é uma bookmaker, onde você consegue facilmente encontrar as partidas. Vou fazer uma entrada aqui para vocês aprenderem comigo. Vou pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar um jogo de futebol, vai? Vamos pegar mesmo o que eu falo do brasileiro, pronto. Brasileiro, vamos pegar aqui... Brasileiro, Série B. Vamos pegar um jogo do dia 20, jogo de hoje, tá? Vamos pegar o jogo do dia 20? Acho que vou pegar um jogo da Série A, peraí. Vou pegar... Não, vamos pegar o dia 20 mesmo. Vou pegar aqui o Botafogo e Goiás, pronto. Aqui vou ter todos os mercados, tá? Uma coisa que é importante, a liquidez da TraderPlace é exatamente a mesma da Betfair. Todas as apostas que abrem na Betfair, abrem na TraderPlace. Ela é uma white label powered by Betfair, ou seja, ela utiliza a higiene da Betfair. Tudo que acontece na Betfair, acontece na TraderPlace. Tá legal? Simples assim. Do lado de lá e do lado de cá. Se você abrir uma aposta aqui, vai aparecer lá na Betfair. Se você abrir lá, vai aparecer na TraderPlace também. Então, é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer uma entrada aqui, por exemplo, só pra vocês entenderem. Vai jogar Botafogo e Goiás, tá? Eu vou fazer uma entrada aqui... Eu vou fazer um ambas marcam. Vou fazer um ambas marcam aqui, ó. Fazendo um ambas marcam, sim. Fazer um back aqui, pagando 2.08. Eu vou fazer uma entrada de 50 reais, ok? Então, simplesmente preencher aqui, ok? Place this bet. Pronto. Entrada feita. Muito rápido. Muito simples. Beleza? Muito tranquilo de se utilizar. Aqui você tem o inplay, né? Você tem os jogos ao vivo, tá? Beleza? Você pode utilizar aí. Pode expandir o mercado. Enfim. É como funciona a Betfair, né, cara? Você tem aqui N opções. Clica ali e vai acompanhando, tá? Você tem, por exemplo, a parte de tênis. Você tem cricket. Enfim. É a Betfair da vida, cara. Tem todas as modalidades. Golf, handball, ice hockey. Tem coisa pra caramba aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, horse racing. Então, a... A TD Place também vai ter corridas de cavalo, tá? Então, pra quem gosta, eu não entendo nada, cara. Pra falar a verdade, tô aqui clicando. Não tem a menor noção de como isso funciona. Sei que funciona. Inclusive, tá em place daqui. O mercado acabou de fechar. Mas tem aí também corrida de cavalo, tá? Muita gente me pediu isso daí. O que mais vocês me pedem muito? Bom, eu acho que só mexendo mesmo aí aos pouquinhos pra ir descobrindo, tá? Tem muita modalidade legal. Ela é uma white label muito fluida. Então, recomendo que você que é trade, teste aí, tá? Você quer abrir tua conta na TD Place? Manda um e-mail pra gente, tá legal? Manda um e-mail pra gente. Traderplace.com.br Fechado, galera? É isso. Um grande abraço pra você. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Nós temos o prazer de te ajudar. Estamos juntos e misturados. Fui! E aí Música O que é isso?